Veja, Bhakti, o significado de Bhakti é, simplesmente, um amor incondicional é Bhakti. O motivo pelo qual estamos estabelecendo Deus como um objeto é para que você não fique amaranhado no processo de amar. Não é que amar a pessoa que está ao seu lado seja menor do que amar a Deus. Mas o seu problema é que, se você começa a amar a pessoa que está ao seu lado, você acaba se amaranhando de várias formas com essa pessoa. Então, o Bhakti Yoga muda o foco do seu Bhakti para algo que esteja distante, de modo que você não fique amaranhado. Portanto, se o Bhakti é para as pessoas ao seu redor, para o mundo à sua volta, ou para uma única pessoa que está ao seu lado, ou para o seu Guru, ou para o seu Deus, essa não é a questão. O objeto do Bhakti não importa. A intensidade dos seus sentimentos é que é importante. É, quanta intensidade você é capaz de sentir? Bhakti significa devoção, que significa se dissolver. Portanto, o caminho da devoção é o caminho da dissolução? Seja no que for em que você sinta ser capaz de se dissolver, é em direção a isso que você deve ter Bhakti. Agora, suponha que você tenha um amor profundo pela pessoa ao seu lado. Pouquíssimas pessoas são capazes de se entregar para outra pessoa. Elas encontram outra pessoa porque querem ter uma vida à sua própria maneira. Sim. Portanto, esse tipo de caso de amor não levará você ao bem-estar. Levará apenas ao emaranhamento. Então, você escolhe um Guru ou um Deus porque, mesmo que você queira se emaranhar, Ele não está disposto a se emaranhar com você. É um caso de amor seguro, pois mesmo que você tente se emaranhar, Ele não vai se emaranhar com você. Portanto, mudar nosso foco para um Guru ou para um Deus é apenas isso, que é um caso de amor muito seguro. Você pode sentir com toda a intensidade, mas, mesmo assim, Ele não permitirá que haja emaranhamento. Ok? Por outro lado, se você ama o seu cachorro ou a Deus, isso não é diferente. É a intensidade do seu sentimento que é importante. O que você ama não é questão de modo algum. Agora, para que você possa trazer grande intensidade ao seu sentimento, você precisa de um objeto que possa admirar. Algo que você olhe como se estivesse acima de você mesmo, somente então você poderá trazer esse tipo de intensidade em você. Ao mesmo tempo, se Ele se tornar muito elevado, já não haverá amor, apenas reverência. Portanto, geralmente, um Guru tem um papel em que, num dado momento, Ele está lá em cima, no outro, Ele é exatamente como você. Então, você está sempre confuso sobre Ele. Você não sabe se faz dele um homem ou um Deus, sabe? Então, essa é uma boa combinação, porque agora você pode amá-lo como homem, ao mesmo tempo em que pode olhar para Ele como se estivesse acima de você. Portanto, não há realmente nenhuma barreira nisso. É bom se é assim que você sente. A CIDADE NO BRASIL